E estamos aqui na Câmara Municipal de Maceió com o vereador Francisco Salles que trouxe um assunto muito importante agora para o período junino que está se aproximando. Boa tarde vereador. Boa tarde. As injustiças que é cometida na questão dessas taxas que a Prefeitura de Maceió vem cobrando. Eram cobrados um pouco mais de R$ 400 para essas barracas que todo o período junino vem até de uma forma de tradição comercializar esses fogos e agora a Prefeitura de Maceió vem cobrando, podendo chegar a essa taxa, até R$ 4.800. Então, provoquei a casa que possamos também provocar a bancada do prefeito e o secretário para que realmente dê explicações para essas taxas que estão sendo cobradas realmente injustamente, provocando que seja um comércio eventual. Isso é uma área privada, num terreno que já se paga IPTU, num terreno que já é particular. Então, isso no mínimo, no mínimo, realmente é abusivo. Obrigado vereador. Parabéns pelo trabalho. Alexandre Prado com a imagem de Adriano Lima para o DDD 8.2.